Música Bom pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando a vocês a como instalar o Ubuntu ao lado do Windows 7 então a primeira coisa, você reinicia, no caso aqui é o notebook você reinicia a máquina você vem aqui iniciar no caso, e reinicia ela e sabe, você utiliza a tecla a tecla F2, F1 enfim, então esse aqui no caso, eu vou utilizando a tecla DEL a primeira coisa, aqui nós temos as informações do da nossa configuração do computador, no caso aqui do notebook aqui fala o modelo da BIOS o tipo de processador que eu estou usando a marca do fabricante, enfim então tá, então pra nós nós vamos avançar até com essa opção aqui, boot né como você pode observar o primeiro boot está como CD DVD né o segundo como SATA que no caso é o meu HD a terceira opção né está desabilitada né então o que acontece é só pra simular então no seu notebook você tem uma tecla que ela é mais e menos né então você seleciona no caso pra você estar mudando a sequência aqui no caso se eu fosse mudar a sequência né eu utilizaria tá vendo a tecla menos e mais né então sempre pra você utilizar pra tá fazendo a leitura de um outro de um outro dispositivo no caso do CD-ROM né você deixa sempre como CD DVD o segundo como seu HD e o terceiro ele pode desabilitar né em caso de computadores nós temos até sequência de 5 Boots né então o primeiro e o segundo é o que importa o restante você pode estar desativando então tá, feito isso né você vai ter que ter claro o seu o seu DVD né com o sistema no caso do Ubuntu gravado né tá aqui inclusive eu tenho um vídeo já ensinando como você gravar você baixa da internet é gratuito não tem problema nenhum viu diferentemente do Windows ele é código aberto né distribuição gratuita né enfim então tá, feito isso né você coloca o seu DVD na unidade CD-ROM né aqui nós temos a primeira sequência CD-DVD sabe né e você vai entrar com a tecla F10 né é salva as configurações né e sair do setup então você feito isso você dá ok né então tá então o que acontece o vai estar fazendo a leitura do CD-ROM né no caso aqui é positivo você está vendo que é né sobre parte do notebook né então tá feito isso ele vai né já já carregou né já 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 fiz a leitura do CD-ROM você pode ver que nós já estamos no Ubuntu né então tá feito isso você deixa carregar né demora um pouco mesmo né depende muito das configurações do seu computador né no caso do seu notebook enfim né então tá fazendo a leitura do mesmo né aí a gente tá entrando nos detalhes de como você tá configurando então tá aí tá né tá fazendo a leitura do CD né e como eu falei né demora um pouco mesmo tá então aqui é o seguinte o que que nós vamos fazer primeira coisa pra você instalar o sistema Ubuntu ao lado do Windows né é claro que você primeiro se instala o seu Windows né no seu HD primeiramente né normalmente tudo né configuradinho após instalado tudo prontinho você pode tá instalando né o seu Ubuntu ao lado do Windows certo então após feita a leitura do seu CD né você vai ter essa essa tela aqui né que é a tela de boas-vindas do Ubuntu né então primeira coisa nós temos aqui o idioma certo você vai utilizar a tecla seta né pra você tá selecionando a no caso aqui a o idioma né entendeu então tá então você escolhe aqui português do Brasil né e aqui você tem essas duas opções né experimentar Ubuntu ou instalar né então tá então o interessante esse sistema é que você pode rodar direto pro CD né então tá então nós vamos instalar né você dá um clique sobre essa opção aqui né espero mesmo fazer a a leitura do carregamento na sequência na sequência nós vamos ter essa essa outra essa outra entrada aqui né que é o seguinte instalação preparando para instalar o Ubuntu né então aqui ele fala que você tem que ter pelo menos 5.3 GB de espaço disponível em disco né e está conectado a uma fonte de energia que no caso do notebook né ele reconheceu e aqui como eu não estou conectado à internet né você pode ver que eu tenho essa né e aqui pergunta se você deseja instalar programas de terceiros né então não precisa disso aqui entendeu então você só continua né você vem aqui na parte de baixo continua né agora tá aqui ó aqui ó não quero conectar uma rede sem fio agora certo então você avança né então tá você dá um avanço né e eu mesmo vou fazer o carregamento dos arquivos em CD né é uma instalação muito simples né e eu acredito que tem muitas pessoas que tem dificuldade em em executar esse esse procedimento né e o sistema Linux é não são todos que são amantes né mas eu gosto muito do sistema entendeu então tá então temos aqui essa outra opção tipo de instalação atualmente esse computador tem um Windows 7 instalado o que você gostaria de fazer né instalar o Ubuntu ao lado do Windows 7 né e aqui diz que os documentos, música e outros arquivos pessoais serão mantidos né não vai mexer em nada ou substituir né então o que acontece o nosso foco aqui seria o que seria instalar ao lado do Windows 7 então você avança né tem outras opções aqui em baixo você pode pular né aqui é o seguinte aqui no caso seria o que seria né o particionamento do do seu HD né aqui tá vendo aqui ó o espaço alocado né você pode aumentar né mas enfim nós vamos deixar como está né então aqui nós temos aqui o aqui ele nos dá o nome do HD certo aqui nós vamos instalar você vem aqui e instala certo é aqui aqui é gravar mudança em disco antes que você possa solucionar um novo tamanho de condição quaisquer mudança prévia precisa ser gravada em disco você não pode fazer essa operação né você continua e ele vai fazer o carregamento mesmo bom aqui ele tá fazendo a cópia dos arquivos né pra poder fazer a instalação né então demora um pouco mesmo né então claro que eu tô pausando o vídeo né tô né pra não ficar muito grande o vídeo né então a sequência aí a gente não tá né instalando o Ubuntu bom é a instalação foi concluída né então aqui você vai ter essa mensagem instalação concluída você precisa reiniciar o computador né então tá nós vamos reiniciar ele né vai ser feita o reiniciação né e você vai notar que é o seguinte vai aparecer uma tela preta né com uma mensagem em cima eu já explico porque que essa mensagem tá então essa mensagem aqui ó né é pra você retirar o o seu cd né aí você retira o seu cd né fecha o seu seu drive né e aí né ele vai reiniciar a marca né então agora sim agora sim agora sim agora tá a parte mais importante que seria o que seria essas opções aqui ó então você vem com a seta aqui ó né nós podemos aqui ó escolher o Ubuntu né ou Windows 7 né então eu vou entrar no Windows né pra vocês verem como realmente funciona né aqui ó iniciando o Windows certo eu vou reiniciar a máquina e vou entrar no Ubuntu certo então nós temos aqui o sistema Linux ao lado do bom nós já estamos no Windows 7 certo então né funcionando normalmente tá aqui tem algumas imagens aqui ó tá vendo tá tudo aqui tá não foi alterado nada né agora nós vamos reiniciar né o notebook pra nós poder entrar no Ubuntu certo vamos reiniciar a máquina né nós vamos ter aquela opção de você escolher o sistema operativo né então tá aí sete na última então vamos entrar no Ubuntu agora ó ó ó ó ó a gente se vocês lembram aquela senha que foi criada né o nome de usuário né no caso de o nome de de root né que é o administrador e a senha e a senha pra eu poder logar no sistema né então tá iniciando o sistema né vai entrar na tela de você fazer o né então tá aí né lembra aquele nome que eu criei é o Lino Cruz né agora né tá pedindo a senha então vou digitar aquela minha senha mas também pode entrar como convidado né mas aqui no caso eu entrar como root né como administrador eu eu que né sou responsável pelo sistema então tá aí né então nós estamos dentro da interface do do sistema operativo Ubuntu 3.4 então tá aí pessoal fica aí uma ideia fica aí um esse vídeo aí né e espero que vocês tenham aproveitado bastante e pra você sair do sistema você vem aqui ó você clica aqui né você clica aqui nessa patroquinha né e desliga normalmente né aqui você pode reiniciar né caso a pessoa quer entrar no Windows você vem e reinicia aqui no caso eu vou desligar então desligou o sistema entendeu então um abraço aí e aí o o o o o o o o o Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL